Nesse local não sobrou nada da estrutura. Nesse outro ponto, a palha e pedaços de madeiras arrancados da barraca permanecem espalhados no chão. Os responsáveis não estariam cumprindo acordos firmados entre eles, a Prefeitura de São Luís e o Ministério Público Estadual. Todos vinham ultrapassando o horário de funcionamento e vendendo bebidas alcoólicas. Essas imagens revelam como se deu a ação realizada na manhã desta quinta-feira na Ponta da Areia. Os trabalhos foram executados por homens da Blitz Urbana. Só para você aí de casa ter uma ideia, nenhuma dessas barracas de água de coco possuem alvará para funcionamento. O que o Ministério Público pretende a partir de agora é disciplinar o exercício da atividade e estabelecer o que deve ser comercializado aqui na orla da Ponta da Areia. Nós queremos realmente disciplinar, como você bem disse. A cidade precisa de um choque de ordem, a cidade precisa que tenha um ordenamento do espaço público para que isso, mais na frente, nós ganhemos com a diminuição da criminalidade.